Os projetos de lei 3.141 de 2015, 3.300, 3.399, 3.632, 3.729, 3.725 de 2016, 4.100, 4.115, 4.434 de 2017 e PLC 71. Passa a primeira fala do órgão de dica para a discussão e votação de parecidas oposições sujeitas e apreciação do plenário. O projeto de lei 3.98 de 2015, em segundo turno, acrescenta dispositivo à lei 14.194, 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Autor, deputado Fabiano Tolentino. Matéria de apreciação... Desenvolta o relator, deputado Bonifácio Mourão. Indago ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Professor Mourão. Você relata? Chegou, relata. Fabiano Tolentino. Doutor, deputado Fabiano Tolentino. O projeto de Lianaz resulta do desarquivamento do projeto de lei nº 4.268, acrescenta dispositivo à lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Fundamentação. Segundo o disforço da artigo 1º da proporção em tela, fica acrescentado ao capítulo 3º da lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, o artigo 8º B, o qual assegura o seu pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos na lei referência e nas demais normas legais em que figurem como parte ou interessado criança ou adolescente. A criança ou o adolescente possuem singularidades já reconhecidas pela legislação federal, as quais a proposta de ANAS reforça ainda mais e que merece apoio irrestrito dos poderes. Por conclusão, em face do esforço, somos pela aprovação do projeto de lei nº 398, de 2015, no segundo turno, na forma vencida em primeiro turno. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer do relator, não havendo que rediscutir, inserir a discussão e votação, os senhores e senhoras deputados, que eu aprovo, planejo como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 969, de 2015, em segundo turno, estabelece critério para certificação dos documentos eletrônicos públicos do Estado emitidos via internet. autor, deputado Gustavo Valadares. Desenvolvindo relator da matéria, o excelentíssimo senhor deputado Bonifácio Mourão. Indago ao mesmo se está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. O agente da oposição tem vossa excelência a palavra. A proposição empírica de autoridade do deputado Gustavo Valadares determina que os documentos eletrônicos públicos do Estado de Minas Gerais emitidos via internet para os cidadãos sejam certificados de acordo com a infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP Brasil. Fundamentação. O projeto de lei interna estabelece que os documentos emitidos pelo Estado para os cidadãos via internet sejam certificados digitalmente conforme a infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP Brasil com o intuito de conferir-lhes segurança e autenticidade. O objetivo do projeto de lei em questão é assegurar ao cidadão maior agilidade em suas relações com o Estado determinando que os documentos eletrônicos públicos emitidos via internet sejam certificados de acordo com as regras do ICP Brasil. Conforme se alientou a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia a organizar a matéria em primeiro turno e vem a seguir a certificação da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia constante aqui desse nosso relatório. São essas coisas as razões pelas quais somos pela aprovação do projeto em análise. Conclusão, somos portanto pela aprovação em segundo turno do projeto de lei 969-2015 na forma do vencido em primeiro turno. O projeto de lei está também abaixo. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, inserce a discussão em votação. Os senhores deputados e a senhora deputada que eu aprova, mas nisso como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 1454-2015, em primeiro turno. Estabelece o prazo para manifestação dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo e da outras providências. Autor, deputado, Lafayette Andrada. Designo a relatora da matéria, a excelentíssima senhora deputada, Celis Laviola. Indago a relatora se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Tem a vossa excelência a palavra. De autoria do deputado Lafayette Andrada, a proposta em epígrafe, estabelece prazo para manifestação dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo e da outras providências. Publicado no Diário Legislativo, de 15 de junho de 2015, a proposta foi distribuída às comissões de justiça e de administração pública. Houve pedido de perda de prazo no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Cabe agora a esta comissão examinar o mérito da matéria nos termos regimentais. Foram anexados à proposição os projetos de lei 4.496, de 2017 e 4.460, de 2017. Compete a esta comissão igualmente manifestar sobre eles. O artigo 1º da proposta está do que o prazo para atendimento às solicitações para realização de atividades que dependem da autorização e autorga de licenciamentos prévios feitos aos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo será de 90 dias, contados da data do seu protocolo. Fim deste prazo, não havendo manifestação sobre pedido, o interessado poderá iniciar a atividade objeto da solicitação, ficando sujeito à posterior avaliação por parte do órgão fiscalizador para adequações, quando necessárias. As solicitações de que trata a proposição deverão estar instruídas com todos os documentos e projetos requeridos pelo órgão. Em sua justificativa, alego ao autor que o objeto é dar maior celeridade às solicitações feitas aos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo do Estado. De acordo com a linha E do inciso 3 do artigo 66 da Constituição do Estado, são de iniciativa privativa do governador do Estado as leis que construam os órgãos e entidades do Poder Executivo. É o que extrair ainda das decisões do Supremo Tribunal Federal. Trata-se com efeito de entendimento que protege a independência e a harmonia dos poderes, princípio incerto no artigo 2º da Lei Maior. A proposta em epígrafe, uma vez que há prazo de 90 dias para tomada de providência, acaba por interferir demasiadamente no modo de funcionamento do Poder Executivo. O projeto de lei 4.496, anexo, acrescido à lei 7.772, de 8 de setembro de 1980, o seguinte artigo, 17A. A análise e a decisão do órgão competente sobre requerimentos de licenciamento de outorgue, entre outros, deverá ser proferida no prazo de 60 dias a serem contados na data do protocolo do requerimento nas superintendências regionais de meio ambiente e demais órgãos de controle e fiscalização do Estado. Ainda consoante o parágrafo único, o descumprimento do referido prazo determinará a exclusão da aplicação de penalidade e a desconsideração na caracterização da reincidência e eventual infração à norma de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos ressalvados às responsabilidades por dano ambiental. Já o projeto de lei 4.460, também anexo, determina que o outorgue de direito de uso de recursos hídricos destinado à atividade privada, que se dá de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, fica concedido provisoriamente ao usuário que, após formalizar o protocolo de requerimento junto à Supran, não tiver seu pedido analisado no prazo de 90 dias. O artigo 2º estende os benefícios ao usuário que o requerimento de outorgue esteja pendente de análise. Já o artigo 3º estatuiu que a outorgue provisória fica condicionada à apresentação pelo interessado de declaração mensal à Supran de que a captação pleiteada está ancorada em laudo de responsabilidade técnica e está realizado os limites do requerimento formulado. Ante o exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 1.454 na forma de substitutivo número 1 apresentado por esta comissão. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, inserir a discussão e votação, os senhores deputados e a senhora deputada que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Suspendo a presente sessão até a recomposição do código. De Aldori, deputado Rogério Correio, projeto de lei 3.502, de 2016, dispõe sobre mediação de conflitos coletivos, socioambientais e fundiários rurais e urbanos e foi distribuída às comissões de condições de justiça de agropecuária e agroindústria, direitos humanos e administração pública, receber e parecer. No decorrer de implementação, o projeto de lei 3.614, de 2016, que autoriza a polícia militar de Minas Gerais a executar independente autorização do poder executivo das ordens sociais e integração de impostos de imóveis localizados do Estado, foi anexada a proposição em análise, nos termos de parágrafo 2º, do artigo 173 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva número 1, que apresentou. Já a Comissão de Agropecuária e Agroindústria opinou pela aprovação do projeto na forma substitutiva número 2, que apresentou, e a Comissão de Direitos Humanos opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 3. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer sobre o mérito do projeto de lei, em exame, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 1º, Regimento Interno. Presidente, pela ordem. Esse relator, devido à relevância da matéria, vai distribuir o avulso, e ele será pautado para a próxima segunda-feira. Concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente. Eu só li o relatório. Deu, deu sim. Presidente, V. Exª, me concede a palavra? Concedo a palavra. V. Exª estava lendo o parecer. Não, eu li o relatório, eu li o cabeçalho. Eu não entrei no merda da matéria. Regimentalmente, V. Exª pode optar. V. Exª, leu o parecer ou distribui o avulso. Como V. Exª iniciou a leitura do parecer, regimentalmente, V. Exª não pode distribuir o avulso. Visa, conforme evidenciado por sua jurisdição e seu TO, evitar a cerramenta em situações litigiosas, envolvendo o direito de propriedade, tanto nas cidades quanto no campo. Para tal, prevendo que o Estado adotará medidas de mediação em situações resultantes de conflitos socioambientais e fundiários rurais e urbanos, em consonância com o que determina a legislação federal e a estadual. Em sua forma original, a proposição pretende formular um plano estadual de mediação de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais e urbanos e de manutenção e reintegração de pós-coletiva, para assegurar, em tais situações, a observância de certas diretrizes e regular as ações e providências dos órgãos estaduais envolvidos. Dispor sobre o cumprimento de mandatos judiciais de reintegração de pós-fundiar em conflito com ela tipificado, estabelecendo a prioridade das ocupações negociadas, além de outras exigências, instituir a mesa de diálogo e negociação permanente com operações urbanas e rurais e outros grupos envolvidos em conflitos socioambientais e fundiários. Para promover debates e negociações com o intuito de prevenir, mediar e solucionar de forma justa e pacífica os conflitos em matéria socioambiental e fundiária, mediante a participação dos setores da sociedade civil e do governo diretamente envolvidos. Estabelecer que o planejamento apareceu nos casos de deslocamento de força policial para atender requisição judicial pela Polícia Militar do Estado sempre que o cumprimento possa carretar consequências sociais com a percussão da ordem pública. Deverão ser previamente submetidos ao Gabinete Militar do Governador do Estado ouvida a mesa de diálogo. Ao analisar os aspectos jurídicos e constitucionais da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvios a sua tramitação. Entretanto, apresentou o substitutivo número um, compatibilizando ao ordenamento jurídico vigente. No que se refere aos aspectos sobre os quais compete a esta comissão se manifestar, ressaltamos que algumas das medidas propostas interferem na esfera de competência do Poder Executivo, fixando atribuições, determinando a formulação de programas e fixando limites a exercícios do Poder de Polícia. O Poder Legislativo deve atuar no plano de abstração e da generalidade, não podendo, portanto, determinar a implementação de programa ou ação governamental, sob pena de invadir a competência do Poder Executivo, violando o princípio de separação dos poderes. Nesse sentido, tem se pronunciado exaustivamente o Supremo Tribunal Federal em números julgados em especial, abre aspas, o princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Poder Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes não cabem desse modo ao Poder Legislativo sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação dos poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido elididos pelo Poder Executivo no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa a atuação ultra-víris do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação política jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. Medita cautelar, Nadi, 2364, fecha aspas. O que se observa é que a proposição em análise ultrapassa a abstração e generalidade exigida como postulados na criação normativa, fixando como devem ocorrer os atos de caráter administrativos no âmbito da atuação do Poder Executivo e da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, nota-se que os artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º da proposição, na forma do substitutivo nº 3 aprovado na Comissão de Direitos Humanos, em alguns de seus incisos, fica claramente atribuições ao Poder Executivo e à Polícia Militar, matéria a essas que, a nosso ver, deveriam estar na esfera da discricionalidade atribuídas a esse poder. Ao se instituir para o Poder Executivo e à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a obrigatoriedade da adoção de determinados procedimentos, detalhando minuciosamente a forma como os atos administrativos devem ser praticados para se alcançar uma determinada conduta estatal, é preciso cautela para que a lei não ultrapasse a sua função de estabelecer normas gerais e abstratas, adentrando em atividades tipicamente administrativas inseridas no núcleo funcional do Poder Executivo, cuja autonomia para o seu desempenho está protegida pelo princípio constitucional da separação dos poderes. Esse princípio tem como um de seus postulados a chamada reserva de administração, que, segundo a doutrina, constitui limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, enquanto princípio fundado na separação orgânica e na especialização funcional das instituições do Estado, caracteriza-se pela identificação no sistema constitucional de um núcleo funcional reservado à administração contra as ingerências do Parlamento, por envolver matérias que, diretamente atribuídas à instância executiva de poder, revelam-se insusceptíveis de deliberações concretas por parte do Legislativo. No caso, em análise, cabe ao Poder Legislativo, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, em especial para conferir maior efetividade à proteção dos direitos das pessoas envolvidas em conflitos fundiários, buscar a melhor solução para cada caso, sempre com o objetivo de alcançar o interesse público. Exatamente por isso é que a doutrina jurisprudência tem entendido que o princípio constitucional da separação dos poderes reserva ao Poder Executivo autonomia com relação ao exercício de sua função típica, função executiva, inibindo intervenções dos outros poderes, inclusive do Poder Legislativo, que implica em verdadeira substituição do administrador público pelo legislador no desempenho da função administrativa e eminentemente concreta. Nesta linha, assim já pronunciou o Supremo Tribunal Federal. Vê-se, desse modo, que a intervenção normativa do poder, mediante lei em área constitucional reservada à atuação administrativa do Poder Executivo, qualifica-se como procedimento incompatível com os padrões ditados pelo princípio da separação de poderes. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.562.2016, na forma do substitutivo número 4, a seguir apresentado. Substitutivo número 4, institui a política estadual de mediações de conflitos coletivos fundiários urbanos e rurais e de manutenção e reintegração de pós-coletivo. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º Fica instituída a política estadual de mediação de conflitos coletivos fundiários urbanos e rurais e de manutenção e reintegração de pós-coletiva, com o objetivo de promover medidas de mediação em situações resultantes de conflitos coletivos fundiários, urbanos e rurais, em consonância com o que determina a legislação federal e estadual. Parágrafo único. São princípios da política que tratam esta lei. 1. A garantia do direito à vida e à dignidade humana. 2. A garantia dos direitos sociais à moradia e ao trabalho. 3. A garantia do direito à propriedade. 4. A efetivação da função social da propriedade. 5. A observância do devido processo legal. 6. A participação das partes interessadas. Artigo 2. 2. A implementação e coordenação do Estado na política que trata esta lei caberá à mesa de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais e outros grupos envolvidos em conflitos fundiários, conforme o regulamento. § 1º. A mesa que se refere ao CAPT é a instância de interlocução e negociação que visa prevenir, mediar e solucionar de forma justa e pacífica os conflitos coletivos em matéria fundiária, urbanos e rurais. § 2º. A mesa que se refere ao CAPT será composta por representantes das partes interessadas dos setores da sociedade civil organizada e do governo diretamente envolvidos, além de instituições e órgãos públicos e privados consideradas indispensáveis à observância dos princípios que norteiam a política de que trata esta lei. § 3º. Na mesa que se refere ao CAPT desse artigo fica garantida a representatividade paritária entre as partes envolvidas, inclusive por meio de entidades por elas indicadas. Artigo 3º. Para os fins desta lei, consideram-se, parágrafo 1º, item 1, conflitos coletivos fundiários, urbanos e rurais, as disputas pela posse ou propriedade imóvel urbano-rural, incluindo as relacionadas a impactos ocasionados por empreendimentos públicos e privados, envolvendo famílias de baixa renda e grupos sociais vulneráveis que necessitem ou demandem a proteção do Estado na garantia da dignidade humana e dos direitos à vida e à moradia e ao trabalho. 2º. Prevenção de conflitos coletivos fundiários, urbanos e rurais, o conjunto de medidas voltadas para a garantia do direito à propriedade, observada a sua função social, à moradia digna e adequada e ao trabalho, com gestão democrática das políticas urbanas e rurais, por meio de programas da provisão de habitação de interesse social, de ações de regularização fundiária e da regulação do parcelamento, uso e ocupação do solo, que garantam o acesso a imóveis urbanos e rurais bem localizados e a segurança da posse para a população de baixa renda e os grupos sociais vulneráveis. 3º. Mediação de conflitos coletivos fundiários, urbanos e rurais, a forma de resolução pacífica e conciliadora de controvérsias relativas à posse ou propriedade de imóvel urbano ou rural, por meio da interlocução entre as partes afetadas pelo conflito e as instituições ou órgãos públicos e as entidades da sociedade civil vinculadas ao tema, de modo a buscar a garantia da dignidade humana e dos direitos à vida, à moradia, ao trabalho e à propriedade, observada a função social desta. Artigo 4º. As ações voltadas à efetivação da política de que trata esta lei ocorrerão de forma intersetorial, integrada e coordenada, observando as seguintes diretrizes. 1. A garantia de representatividade paritária entre as partes envolvidas. O fortalecimento da participação de representantes da sociedade civil. 3. O incentivo à implementação das soluções pactuadas e das obrigações voluntariamente assumidas pelas partes envolvidas. 4. A priorização da realização de audiências prévias à adoção de executórios nos conflitos coletivos fundiários. 5. A priorização de negociação que envolva as terras devolutas do Estado, tanto em zona urbana quanto rural, constante de cadastro específico de informações e dados. 6. O incentivo à formação de cadastros municipais contendo informações e dados sobre seus respectivos imóveis públicos municipais para fins de negociação. 7. O fortalecimento das políticas públicas integradas que visem garantir o acesso à terra e o direito à moradia adequada. Observado o inciso 3º, o parágrafo 1º do artigo 1º. 8. A transparência nas informações e nos dados imprescindíveis à preservação e mediação de conflitos coletivos fundiários. 9. A disponibilização das informações e dados a que se refere o inciso 8º. Aos órgãos estaduais para a prevenção e mediação de conflitos coletivos fundiários. 10. A transparência nas informações fundiárias relativas aos imóveis objeto de conflito coletivo fundiário. 11. O incentivo à formação de cadastros das comunidades localizadas nas ocupações urbanas e rurais. 12. A garantia de assistência e apoio logístico aos atingidos por reintegração de postos urbanos e rurais decorrente de solução mediada de conflitos coletivos fundiários. 13. O incentivo ao registro da documentação e a divulgação de experiências positivas na mediação de conflitos coletivos fundiários. 14. O fortalecimento de estratégias de comunicação social e esclarecimento da população localizada na região do conflito. 15. O incentivo à formação de programas de apoio aos municípios onde haja eventual ocorrência de conflitos coletivos fundiários para obter solução negociada. 16. O incentivo à formação de cadastros das terras devolutas. Artigo 5º. Para o cumprimento do mandato judicial de reintegração de postos de que está a testar a lei, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. A garantia da articulação previamente à execução do mandato judicial de reintegração de postos com órgãos da esfera federal e municipal, quando for o caso, bem como com representantes da sociedade civil, entidades públicas e privadas voltadas à proteção de direitos humanos e de grupos vulneráveis, para que estejam presentes durante as negociações e eventual operação de desocupação. 2. A garantia do planejamento prévio da execução do mandato judicial de reintegração de postos, por meio de inspeção do local e da coleta de subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela execução do mandato, em especial crianças, adolescentes, mulheres, idosas, enfermos e pessoas com deficiência. 3. A garantia de que os representantes ocupantes da área serão previamente à execução do mandato judicial de reintegração de postos, informados sobre o seu cumprimento. 4. A atuação com o estido observando se disposto do mandato judicial de reintegração de postos, garantindo os direitos humanos e a dignidade das pessoas, em especial quanto à proteção de crianças e adolescentes, mulheres, idosas, enfermos e pessoas com deficiência. 5. A atuação com observância, especialmente por parte do efetivo policial, das conotações social, política e econômica de execução do mandato judicial de reintegração de postos. 6. O cumprimento do mandato judicial de reintegração de postos em dias úteis de 6 a 20 horas, podendo ser este horário ultrapassado para a conclusão da operação, caso seja determinado pela autoridade judiciária. 7. A garantia da comunicação do cumprimento do mandato judicial de reintegração de postos aos ocupantes da área, ao requerente e aos demais envolvidos, com antecedência mínima de 48 horas, salvo determinação judicial em contrário. 8. A garantia da manutenção das eventuais benfeitorias existentes nos imóveis, objeto de mandato judicial de reintegração de postos durante o comando do mandato, salvo determinação judicial em contrário e pedido de retirada voluntária dos pertences pelos ocupantes da área de objeto da ação. 9. A garantia de transparência no ato de execução do mandato de reintegração de postos, permitindo-se a qualquer entidade ou instituição nele presente, documentá-lo por meio de imagem. 10. Orientação da força policial contra os limites do poder de polícia, com base no interesse social e na necessidade de preservação dos direitos fundamentais de todos os afetados pela medida. Parágrafo 1º. É assegurado ao comandante da força policial o pleno acesso ao mandato judicial que determina a manutenção ou a reintegração de postos para conhecer os limites da ordem judicial. Parágrafo 2º. As informações relativas à execução do mandato judicial a reintegração de postos serão repassados aos órgãos envolvidos no cumprimento do mandato previamente à execução. Parágrafo 3º. O cumprimento do mandato que trata este artigo será suspenso caso seja realizada a ação que não esteja nela prevista, cabendo ao comandante da força policial tomar as medidas cabíveis. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sububrigação. Esse é o meu relatório. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Esse relatório foi concebido após uma reunião prévia, com a participação do relator, do autor, do projeto, deputado Gustavo Correia, Rogério Correia, e também do deputado Arantes, Antônio Carlos Arantes. Nós tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça, Ebert Carneiro, e também com o desembargador Alberto Diniz, que por quatro anos foi juiz de execuções nesta área de conflitos agráveis. Nós buscamos nessa reunião, deputado Sargento Rodrigues, do que já existe hoje, que é a mesma negociação, que não é simplesmente regida por um decreto, nós trouxemos para o projeto de lei o que já acontece hoje na prática. O que é hoje regido por um decreto, nós estamos dando força de lei. Nós não fugimos uma vírgula sequer do que já existe hoje na mesma negociação de conflitos. Quero destacar que não é verdade o que disse o deputado Arantes ontem, inclusive ele rebateu comigo uma parte desse relatório, quando ele disse que a mesma negociação tem que ser paritária, porque a decisão da votação não pode ficar pendente para um lado ou para o outro. Eu só quero ressaltar que aqui ficou muito claro na lei o que já é hoje a mesma negociação. A mesma negociação não tem poder deliberativo, ela tem poder de orientação, de condução, de mediação, de diálogo, buscar o entendimento entre as partes, que aqui está amplamente defendido no projeto, que ela será paritária, tanto do lado dos proprietários rurais, como dos movimentos sociais. Então, está muito determinado na lei, está bem determinado, bem delineado, os limites de cada um. A mesa, ela terá apenas poder de mediar o conflito. A decisão continua com o juiz e as orientações para as ações policiais, inclusive, no que se diz respeito aos direitos humanos, já vem sendo feito por decreto pela Polícia Militar. Tem V. Exª a parar para discutir a matéria. Presidente, a matéria é complexa. V. Exª fez a leitura, estou aqui acompanhando atentamente. E eu não vou adentrar nesse momento em parte do relatório de V. Exª, até porque não pode ser lei estadual que vai definir a forma que os juízes pedem um determinado mandado, seja ele de reintegração, seja ele qualquer tipo de mandado. Não é lei estadual. Até porque lei estadual não pode ter o condão de definir normas processuais, seja na área civil ou penal. E eu estou acompanhando atentamente a matéria, percebo que nós precisamos aperfeiçoar a matéria. E para tal, eu peço vista ao projeto. É regimental. Presidente. Conselho do risco. É regimental, conselho do risco. Presidente, pela ordem... Tem V. Exª a palavra, deputado Rogério Corrêa, para as suas considerações. Presidente, primeiro, eu queria parabenizá-lo pelo relatório. O relatório, ele melhorou e muito o projeto inicial, e a nossa intenção é exatamente que, ao passar nas comissões, isso aconteça. V. Exª ressaltou a reunião que tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Evert, e com o desembargador Albert Diniz, que foi, por anos, o responsável pela questão de conflitos agrários no Tribunal de Justiça. Ambos nos colocaram com muita clareza que já existe, no Tribunal de Justiça, toda preocupação e um conjunto de leis sobre mediação. E fizeram várias sugestões, mas, inclusive, evidentemente, se nós estivéssemos passando por cima de normas processuais federais, os embargadores seriam os primeiros a perceberem isso no projeto de lei. Evidentemente, não há isso. O que existe, sim, são normas de mediação de conflito. Recentemente, nós tivemos uma audiência na Comissão de Direitos Humanos em que uma adolescente de 14 anos, ela foi atingida numa desocupação urbana com um tiro na boca. Essa menina praticamente perdeu a arcária dentária. E hoje encontro-se uma situação difícil, sem atenção do Estado. Então, o que se procura evitar? Exatamente que este conflito chegue a este extremo. Ao mesmo tempo, garante-se o direito das pessoas também buscar acesso à moradia e acesso à terra. O problema, presidente, é que estão, e eu explicava isso aqui do deputado Castro, tentando fazer crer que o projeto é um projeto que termina com a propriedade privada no Estado de Minas Gerais e que, ao terminar com a propriedade privada, nós vamos virar um paraíso de que eles chamam de invasões. Não é nada disso que diz o projeto. E, ao colocar isso, estão, deputado João Magalhães, incentivando uma violência no campo, que, vossa excelência, não tem noção do que eles estão fazendo. Agora, em Ariadnópolis, que é uma área que o Estado está, inclusive, resolvendo, através da compra do terreno, o companheiro Silvinho, que, aliás, vem aqui várias vezes, esteve conosco na reunião sobre esse tema, foi ameaçado de morte, por pouco não foi assassinado numa emboscada lá no sul de Minas. Tudo isso criado com este clima de intolerância que estão querendo fazer. Os deputados que estão com isso não querem sequer escutar, ler o que nós estamos colocando. Então, dificulta o diálogo, porque não querem ouvir. O deputado João Magalhães apresenta, faz a leitura de todo um substitutivo, mostrando os cuidados que estão se tendo, e eles continuam espalhando a mentira de que o projeto de lei é outra coisa, que ele é um incentivo à invasão e o fim da prioridade privada. Não tem nada disso no projeto. Mas ele sequer lei de tamanho clima, de agressividade que se encontra nesse período. Então, o clima de ódio que tem na sociedade está sendo trazido para cá. E nós não conseguimos conversar com os deputados. Eu pedi outro dia o Arantes que escutasse o que eu tinha a ponderar e ele foi embora. Hoje eu peço ao Rodrigues que fique um minuto para escutar a ponderação e ele vai embora. Eles não querem sequer escutar. Aí realmente fica difícil. Eu pediria ao presidente e aos deputados que leiassem com carinho, se tiver alguma observação a fazer. Nós estamos abertos a fazê-lo, como o movimento social está aberto. Agora, sinceramente, criar esse clima de ódio simplesmente para, no campo e na área rural, que já é tão tenso, com aumento de desemprego na área urbana, nós teremos, no nosso país e aqui em Minas Gerais, um conflito social emergente que será insustentável. Um dia isso explode. A panela de pressão um dia explode. Nós estamos tentando exatamente fazer com que esse diálogo se estabeleça. era essa a observação que eu queria fazer mais ao sargento Rodrigues. Como ele não quis escutar, eu vou tentar falar na comissão que eles chamaram de segurança pública e de água e pecuária. Eu vou tentar falar, ver se eles me escutam, para explicar o que é. Se algum deputado puder depois me acompanhar, porque eu fico até com medo de lá. Não sei se eu vou ser ouvido e como é que vou ser recebido. Mas eu vou tentar ainda dizer a eles que o projeto não está invadindo nada, não está matando ninguém. Pelo contrário, o projeto quer mediar conflito, é evitar isso. Se a deputada, se a Elisa quiser me acompanhar, que é mulher, às vezes, respeitam as mulheres, tem mais força que a gente de convencimento. Então, obrigado, presidente. Parabéns pelo trabalho. Projeto de lei de 4.717, no primeiro turno. Autor, governador Fernando Amato Pimentel, relator, deputado Cristiano de Silveira, retiro de pauta por falta de pressupostos sonais. Presidente, só uma indagação, Vossa Excelência, até para que os companheiros do movimento possam ver e também a professora Beatriz Siqueira, que está aqui representando a CUT e o Sindhute. Se o projeto 71 e este ficam para segunda-feira, as forças seriam já teriam horário para que pudéssemos marcar. O que é 71? O que é 71? 71 é o dos adoecidos da Lei 100. É. Vamos convocar agora. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, os convidados, o público em geral. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária às 16 horas, com pauta já publicada, e desconvoca a reunião extraordinária das 14 horas e 30 minutos. Está em...